Programa Cidade Show, oferecimento carvão bom de brasa, o carvão de qualidade. A loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. Retífica Scarduelli, retífica de motores leves e pesados. Kimiprol, produtos de limpeza doméstica e automotiva. Imobiliária R Costa, venha conhecer nossas propostas e seja dono do seu imóvel. Personal Glass, a grife do vidro. Beluno Móveis, mais que criar móveis, realiza sonhos. Hiperfeirão Calçados, aqui o barato é moda. Moral Sim, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Pousada em Cantos da Ilha, ideal para quem busca descanso e lazer. Imobiliária Bravimol, imóveis em Florianópolis e na Serra de Santa Catarina. Um pedacinho de terra, verde do mar. Um pedacinho do mar. Um pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça parceira, da velha Brineira tradicional. Ilha da velha Brineira, engaques barriera volêmio tradicional. Tua lagoa formosa, ternura cirrosa, o Moemão Lula. Que está onde a lua vai gozar, ser esposa, lenhosa, vem se espelhar Um pedacinho de terra, vem no mar, um pedacinho do mar Boa tarde, meu nome é Guilherme, proprietário da Pousada das Pimentas Venho convidar todos para vir nos visitar, conhecer essa belíssima pousada E desfrutar momentos maravilhosos aqui na pousada Esperamos vocês aqui na Pousada das Pimentas em Jurerê E agora eu quero mostrar para você essa nova casa que foi ampliada para melhor receber você Você já sabe, né? Pousada Selene é um passinho da praia, gente, é um passo na praia Realmente, aqui é a casa de todos, é isso? Se mencionando que foi justamente visitado por vocês, ganha um prêmio especial, um desconto especial, ok? Então a gente faz o convite para vocês que estão ligados conosco aqui na Record News Venha para a Pousada Selene Para você que quer buffet por quilo, para você que quer buffet livre Ou para você que quer marmitex, eu tenho endereço para você Temperos do Sul E lembrando que tem novidade, cá churrasco Venha, aproveite, venha almoçar o jantar aqui no Temperos do Sul Deu a hora, eu vou correndo, eu vou bem depressa Encontrar turma com chope gelado a peça No Botequim eu fico bem faceiro, é alegria É diversão o tempo inteiro Se a fome apertar, eu peço rapidinho Tem pastel e tem bolinho, até escondidinho tem Traz mais outro que eu quero sim O melhor chope da cidade tá no Botequim Botequim Toriva, Rio Branco 632, fone 3333-1234 Olá Santa Catarina, somos a cervejaria Estepô Estamos localizados em São José, na Grande Florianópolis Gostaríamos de convidá-lo a conhecer nosso bar da fábrica da Estepô Contamos com 25 torneiras dos mais variados estilos de cerveja Tendemos de quarta a sábado em um espaço planejado para receber você e seus amigos E você que é dono de bares e restaurantes e gostaria de trabalhar com a cerveja Estepô Entre em contato conosco, através das nossas redes sociais Vem para Estepô Chegando aqui no Floripa Shopping, você vai encontrar a Dom Pocebom Aliás, uma variedade de shoppings, uma qualidade única Somente com a especialidade da Dom Pocebom Nós temos 24 variedades, sempre Não existe torneira faltante Nós estamos abertos a partir das 11 Venha encher seu grauler Venha tomar uma cerveja conosco Levar cerveja para o seu churrasco Esse é o nosso diferencial Alô pessoal de Santa Catarina Gostaríamos de fazer o convite para vocês virem conhecer a OnTep Cervejaria Artesanal Estamos aqui em São José, na Fazenda Santo Antônio E temos três negócios aqui A loja para o produtor de cerveja caseira Temos a fábrica da cerveja, que vendemos a cerveja para bares e restaurantes E temos um teperrum aqui com dez torneiras de cervejas E fica um convite especial então Principalmente para você, que mora aqui em São José Que mora em Palhoça, que mora na Redondeza aqui, na Grande Florianópolis Não deixe de nos visitar Aqui na cervejaria OnTep Olá Santa Catarina Venha para cá, para a cervejaria Badenha em Santo Amaro da Imperatriz Aprecie os nossos shops dos estilos animais que você encontra aqui Acompanhe os seus shops com os pratos animais Com o joelho de poico, bife de mesa cervejeiro, ensalada de batata Num ambiente bem germânico aqui em Santo Amaro da Imperatriz Faça como muitas pessoas fazem Chega aqui na cervejaria Badenha em Santo Amaro da Imperatriz Saúde Olá Santa Catarina Nós somos o Guimel's Grill Burger aqui de Garopaba E aqui você vai encontrar dez tipos de hambúrguer Nós temos o Guimelte que ele vai com cebola caramelizada e cheddar O nosso burger mais pedido é com pão australiano, carne bovina, queijo cheddar, cebola caramelizada Ao molho shoyu, alface tomate e o nosso molho guionese E tudo isso você encontra aqui no Guimel's Grill Burger em Garopaba Guimel's Grill Burger feito pra você Alô Santa Catarina, somos a cervejaria única aqui de Rancho Queimado A gente convida vocês a conhecerem aqui a nossa fábrica Conhecerem os nossos produtos, virem degustar uma boa cerveja, um bom shop E você que é comerciante, que tem uma loja, um empório, um restaurante A gente trabalha numa linha de seis garrafas A gente tem as zipas, a gente tem as lagras, tem as mais leves, tem as com fruta Então entre em contato com a gente, o nosso telefone tá aí embaixo O nosso site, o nosso Instagram, o nosso Facebook, curta a nossa página E aí tá os nossos produtos disponíveis Eu sou o Bruno e aguardo o seu contato Muito bem amigos que estão ligados conosco aqui no programa Cidade Show na Record News A partir de agora, mais um programa feito pra você E hoje eu vim conhecer uma empresa de pescados Gente, tão legal né? Eu vim conversar com o Marcel Que, pra nós falar um pouquinho sobre distribuição de pescados É, vamos falar de atum, vamos falar de vários produtos também Enfim, mas o importante é a gente conhecer E a partir de hoje, junto com o Marcel, nós vamos conhecer a... Atlanfish Atlanfish Gente, olha, o melhor do mar em sua mesa No seu restaurante Você que é proprietário de sushi Enfim, você que sonha em ter um restaurante Já pensou, como é que eu faço? Onde é que eu adquiro produto de qualidade pra oferecer pro meu cliente? Tudo isso você vai encontrar aqui na Atlanfish Gente, quero te agradecer Muito obrigado pelo carinho Por receber nossa equipe aqui na sua empresa Claro que a gente vai apresentar um pouquinho mais sobre a empresa pra você Mas eu gostaria de entender um pouco mais sobre a Atlanfish Sobre a empresa que está situada aqui em Florianópolis, é isso? Isso mesmo A gente está perto do aeroporto Praticamente na rua do aeroporto Ou seja, a gente consegue enviar mercadorias para o Brasil inteiro, inclusive Nós temos um selo de inspeção estadual Mas também importamos, né? Então, somos importadores Somos a única indústria de pescados dentro de Florianópolis que faz importação E por isso a gente consegue atender outros estados também Além de Santa Catarina, Florianópolis As cidades de Criciúma A gente atende Porto Alegre, atende Rio Grande do Sul Enfim, nós trabalhamos muito com produtos frescos Nosso nicho de mercado, nosso métier É os produtos frescos para a gastronomia japonesa O atum fresco, o salmão fresco, o peixe branco Trabalhamos com polvo, camarões E também somos distribuidores da linha de secos da Tozan Ou seja, o arroz para sushi O tempero para sushi E diversos produtos como sake, shoyu Tudo que envolve para a culinária japonesa Nós temos para o pessoal conseguir abrir seu restaurante Ou então, grande parte de todos os componentes, itens Que se precisa de um restaurante de gastronomia japonesa Nós temos Mas também não atendemos só a gastronomia japonesa Nós atendemos vários restaurantes de alta gastronomia Atendemos bufês a quilos Com produtos que a gente chama de prato quente Ou seja, todo aquele pescado Aquele produto que vai ser cozido Vai ser servido De uma forma de bufê a quilo Enfim, uma série muito grande de produtos Até vai levar um bom tempo Se for começar a citar todos eles aqui Olá Santa Catarina Somos a imobiliária Brave Mall Aqui da Praia Brava de Florianópolis Desde 1986 Somos referência no setor imobiliário Oferecendo as melhores oportunidades Para locação de temporada Compra e venda de imóveis Temos ótimas oportunidades Em apartamentos, em condomínios Com completa infraestrutura de lazer A Brave Mall também conta Com ótimas oportunidades para você Que procura a opção de estar junto à natureza E desfrutar da nossa maravilhosa Serra Catarinense Temos sítios, fazendas, chacras, pousadas E muito mais Litoral ou Serra Imobiliária Brave Mall Venha nos visitar Olá, eu sou o Dr. Luiz Diretor da Oralcim E eu faço um convite para você E conhecer as nossas unidades Aqui na Grande Florianópolis No centro de Florianópolis Na rua São Jorge, número 135 E em Palhoça Na Avenida Atílio Pedro Pagani, 195 Em frente ao shopping Via Catarina Você que sonha com tratamento Com implantes dentários Com carga imediata É possível devolver o seu sorriso Em apenas três dias E você que sonha com o famoso Sorriso dos artistas Isso é possível através das facetas Em porcelana E das lentes de contato dental Fica aqui o meu convite Para você Boa tarde Meu nome é Jandiro Sou da Kleinmob Submedidas Estamos há 16 anos No mercado Oferecendo qualidade Atendimento E comprometimento Na entrega Parcelamos em até 24 vezes E aceitamos o consult card Conheça uma de nossas Duas lojas Em Florianópolis Espero você aqui Na Kleinmob Submedida Olá Meu nome é Laio Rocha Eu vim aqui para falar um pouquinho Para vocês da nossa loja Nossa loja é a Ratan Brasil Móveis Aqui nos ingleses De Florianópolis Trabalhamos com móveis De alta qualidade Com o diferencial É que nós trabalhamos Com móveis com elastano Na fibra sintética Esse elastano Protege contra os raios solares Ele é uma proteção Contra raios UV Entregamos em todo O território nacional E parcelamos em até 10 vezes Sem juros Espero você aqui na Ratan Móveis Em Florianópolis Ingleses Sabe por que a loja do óleo É a melhor opção Para você trocar o óleo Do seu carro Essa é fácil Porque trabalhamos Com produtos de qualidade Porque os nossos clientes Sempre ganham um brinde especial Porque aqui nós cuidamos Bem do seu carro Porque aqui você ganha Higienização do ar-condicionado É porque nós sabemos O óleo certo Para o seu carro É porque nós temos Os melhores preços da cidade Olha só Óleo 20,50 Só 12,90 ao litro E a Granel 11,90 Vem para a loja do óleo Aqui você vai ser Sempre bem atendido A loja do óleo Leoberto Leal Barreiros Ibagi Sempre o lugar certo Olá Santa Catarina Nós somos da clínica odontológica TAMIS Nós estamos localizados Aqui na Avenida Rio Branco 354 Nós temos o consultor Aqui em Florianópolis E nós temos também No município de Campos Novos Visite nosso site Acesse nosso site Odontotamis.com.br E descubra nossas especialidades Como implanta odontia E a devolução de dentes Em 24 e 48 horas Com a carga imediata A ortodontia A estética facial Com aplicação de Botox E preenchimento com ácido E alurônico A colocação de facetas E lâminas em porcelana Nós somos da clínica odontológica TAMIS Venha nos visitar Para retificar o motor do seu veículo Seja ele automóvel ou caminhão Confie em quem já está Há 34 anos no mercado Venha para a retífica Scarduelle Aqui você tem retífica Montagem de motores E serviços de bomba injetora Feitos por profissionais especializados Com equipamentos de ponta E com as melhores condições de pagamento Retífica Scarduelle Rua Dom Pedro II Em Capoeiras Ao lado da Via Inox Tramontina Fone 483244-1100 Iane, mania de vender barato Top 10 Essa loja, ela tem preços variados Tem produtos variados também Mas os preços são tudo abaixo do mercado Tudo abaixo do preço que você encontra nas lojas por aí Tem mochilas, tem calçados Tem tênis, tem panelas Tem mochilas, tem roupas Tudo isso por um preço realmente incomparável Realmente são produtos com qualidade Iane, mania de vender barato Vem pra cá Todos os produtos com preços imbatíveis Venha, você não vai se arrepender Atlanfish é qualidade, atendimento e produtos de excelência Mas o legal é que o diferencial mesmo de vocês É a logística, a rapidez de entregar E principalmente os produtos em função Em qualidade, vamos dizer assim Em qualidade dos produtos Exatamente, a gente tem uma logística bem forte Hoje a gente consegue trabalhar com pedidos Até as sete e meia da manhã A gente entrega no mesmo dia Dentro da grande Florianópolis Outras cidades a gente recebe pedido Até as 16, 17 horas E entrega no outro dia Mas é muito rápida Porque a gente trabalha com produtos frescos Então, ou seja, a gente tem O produto fresco, ele tem uma vida útil curta E a gente não pode desperdiçar tempo com isso Então, a gente trabalha com uma qualidade muito boa E uma logística muito forte Então, consegue oferecer qualidade e bom preço Com certeza Preço de importador E qualidade de produto nota 10 Produto que dificilmente Outro importador consegue entregar Tão fresco como o nosso Só onde? Só na Atlanfish Venha pra cá E você, recadinho aí Que é proprietário de restaurante Sushi Enfim Que é qualidade Sabe aonde? Na Atlanfish Vem pra cá E você, recadinho aí E você, recadinho aí Estou aqui para lhe convidar A conhecer a Beluno Móveis E você irá se surpreender Atendemos todo o estado de Santa Catarina Possuímos equipamentos de ponta Profissionais qualificados Contamos com profissionais de qualidade Temos logística própria Entre em nosso site Acompanhe em nossas redes sociais Surpreende-se com o nosso trabalho Mais que criar móveis A Beluno Móveis Sobre medida Realize os seus sonhos Olá Palhoça e toda Santa Catarina Queremos fazer um convite Para você conhecer a nossa clínica Clinic Center Clínica Médica Situada bem no centro de Palhoça Com várias especialidades Hoje nós contamos com Atendimento cardiologista Endocrinologista Ginecologista Obstetra Atendimento clínico geral Na área de pediatria Acupuntura Nós temos uma equipe De psicólogas também Temos nutricionista Temos uma equipe De dentistas Com várias especialidades E um serviço excelente De ultrassonografia Com todos os tipos De ultrassom Inclusive 3D Clinic Center Clínica Médica Em Palhoça Aguardamos a sua visita Olá Santa Catarina Somos o Hiperferão Calçados A maior loja de calçados Da grande Florianópolis Aqui você encontra As melhores marcas Aproveite a promoção Volta às aulas E renove seus calçados No Hiperferão Calçados Tênis Fit 53,90 Tênis Coloche 99,90 Chuteira The Six 49,90 Tênis Polo 49,90 Tênis Rapstar 39,90 Tênis Boots 69,90 Tênis Starflex 71,90 E Tênis Space só 62,90 Esperamos sua visita Você vai se amarrar Estamos em Palhoça BR 282 Sentido Santo Amaro Hiperferão Calçados Aqui o barato é moda Olá Santa Catarina Venha comprar o seu imóvel Na Imobiliária R Costa Aqui você encontra apartamentos A partir de 120 mil reais Além de casas e terrenos Na Grande Florianópolis A Imobiliária R Costa Está há 5 anos Oferecendo os melhores negócios Venha conhecer nossas propostas E seja dono do seu imóvel Imobiliária R Costa Olá Santa Catarina Somos a empresa Personal Glass Atuamos no mercado desde 1992 No segmento de vidros Para construção civil E linha náutica Atendemos todo o estado De Santa Catarina Com logística própria Trabalhamos com toda a linha De vidros temperados Laminados Insulados Decoração E linha náutica Conforme seu projeto Você profissional do vidro Que ainda não conhece A Personal Glass Venha conhecer nosso Parque Fabril Ou acesse nosso site Teremos uma equipe qualificada Para melhor lhe atender Personal Glass A grife do vidro Tem que dar uma passada Aqui nos taleiros Eta Em Palhoça Nós ficamos aqui Na margem da BR-282 Nós fabricamos barcos De vários tamanhos Barcos de 5 metros 6 metros E barcos maiores Barcos de 26 pés Qualidade no seu barco Com bom preço E uma tecnologia Realmente muito diferenciada Sabe aonde? No estaleiro Eta Aqui em Palhoça Aproveite Vem pra cá Olá Santa Catarina Somos o Carvão Bom de Brasa Há 30 anos Oferecendo o melhor carvão Para o seu churrasco Conheça a linha de carvões Lenhas e temperos Bom de Brasa Experimente nossas novidades Lasca de lenhas frutíferas Para dar mais sabor Ao seu churrasco Atendemos redes Supermercados Churrascarias E açougas Em todo o estado De Santa Catarina Com logística própria Seja um representante Bom de Brasa Na sua região Acesse nosso site Bom de Brasa O Carvão de Qualidade Olá Santa Catarina Somos a BR Poltronas Empresa há 14 anos Produzindo o que tem de melhor Em poltronas Para transporte rodoviário E marítimo Atendendo agências de turismo Prefeitura E empresas do ramo A BR Poltronas É referência no mercado Por garantir os melhores recursos Em engenharia e designer Trabalhando com modelagem Diferenciada E conforto absoluto Aos usuários Acesse nosso site E conheça toda a nossa linha De produtos BR Poltronas Produzindo qualidade E conforto Aqui você fica à vontade Que você pode aproveitar Toda a infraestrutura Todo o conforto Aqui da Cascata Tudo o que a Cascata Encantada Oferece Desde piscina Restaurante Campo Campo de futebol Toda a infraestrutura Sim, sim Com muita segurança A gente tem guarda-vida Todos os dias Você pode trazer sim O seu churrasco E preparar aqui Muitos quiosques Que o pessoal oferece Para você Daí Cascata Encantada Aqui em Paulo Lopes Ó Vem pra cá Olá Santa Catarina Somos a Licurana Imobiliária Convidamos você A passar as suas férias Em Bombinhas Temos apartamentos E casas Nas melhores praias Com todo o conforto E segurança Que você merece Aqui você também encontra Uma ampla carteira De imóveis a venda Imóveis decorados Bem localizados E prontos para desfrutar Com a sua família Para você investidor Ótimas opções na planta Com novidades De futuro lançamento Na beira mar Do centro de Bombinhas Venha conhecer Licurana Imobiliária Olá Santa Catarina Somos o Hotel Morada do Mar E estamos aqui para convidá-los A passar suas férias Aqui em Bombinhas O nosso hotel oferece Além dessa maravilhosa vista Para o mar Um serviço de café da manhã Camareira Serviço de praia Cadeiras Guardações É só chegar Estacionar o carro E esquecer de tudo E aproveitar essa maravilhosa praia Faça suas reservas No Hotel Morada do Mar Venha passar aqui As melhores férias da sua vida Revelião A temporada toda Esperamos vocês Nesse lugar maravilhoso Aqui no Hotel Morada do Mar Oi Santa Catarina Somos da Carmel Oito Imóveis De Bombinhas E estamos aqui Para te convidar Para conhecer As melhores opções De investimentos em imóveis Segurança e rentabilidade Só na Carmel Oito Imóveis Venha nos visitar Convido você para acessar O melhor site de compras Do sul do país Aqui você vai encontrar As melhores condições Nas compras de ar-condicionado E eletrodoméstico Acesse brisamareletro.com.br Acesse agora brisamareletro.com.br Quero convidar vocês Para conhecer Rock Pizza Aqui na cidade de Brusque Atende também de madrugada Tem teleentrega Tem uma variedade Muito grande de pizza Olha, você quer comer Uma pizza salgada Com borda recheada doce? É Só encontra aqui no Rock Pizza Você quer comer Uma pizza de madrugada? Só encontra no Rock Pizza Quer uma variedade De sabores Catálogos de cervejas Um ambiente super agradável? Só encontra no Rock Pizza Quer aproveitar a qualidade? Venha para cá A verdadeira pizza de Brusque Sabe aonde? No Rock Pizza Sintonia do sabor Olá Santa Catarina Somos Abrimóveis Interiores Uma empresa atuante No mercado Desde 1993 Fabricamos móveis Sob medida Com equipamentos Automatizado E uma equipe De arquitetos Design E profissionais Experientes Temos o compromisso De fornecer Soluções Conforto Organização E beleza A todos os nossos clientes Entre em contato Com a Abrimóveis E solicite um orçamento E projeto Sem compromisso Para seu espaço Comercial E residencial Oferecemos o que tem de melhor Imóveis sob medida Para o Móveis Do seu jeito Olá Santa Catarina Somos a JS Embutidos Há mais de 35 anos Produzindo produtos de qualidade Para você e sua família Conheça nossos produtos Nos supermercados mais próximos Da sua casa Se você ainda não conhece Tenho certeza que irá se surpreender Com nossos produtos E a você, mercadista Tenha nossos produtos Em sua loja Contamos com logística própria E uma equipe de representantes Para lhe atender Em qualquer cidade Santa Catarina Entre em contato conosco E conheça a nossa linha De produtos JS Embutidos Da nossa família Para sua família Vem pra cá São 15 anos de história Ela se trançado de crina O caveira Até com vida Vem pra Santa Catarina O gaúchismo Se acampa Nos pagos de Araramba No mês de março Tem festa É rodeio do caveira Gado ligeiro Na cancha Trofilhas Pra ginecada E o riso lindo Das prendas Iluminando Acionada São 15 anos de história Ela se trançado De crina O caveira Até com vida Vem pra Santa Catarina São 15 anos de história Ela se trançado de crina O caveira Até com vida Vem pra Santa Catarina Venha para o 15º rodeio Criou o Internacional do Caveira Na cidade de Aranguá De 8 a 11 de março O caveira Até com vida Vem pra Santa Catarina Lazo comprido Nos tetos Que este rodeio promete Já ouça até o rangido Nas carretilhas Do breves Escuta um toque De gaita Num baile Veio por conta Porque no baile Na cancha Da toque Armada Pronta São 15 anos de história Ela se trançado de crina O caveira Te convida Vem pra Santa Catarina São 15 anos de história Ela se trançado de crina O caveira Te convida Vem pra Santa Catarina Vem pra Santa Catarina Imobiliária Imobiliária R Costa Venha conhecer nossas propostas E seja dono do seu imóvel Personal Glass A grife do vidro Beluno Móveis Mais que criar móveis Realiza sonhos E perfeirão calçados Aqui o barato é moda Moral Sim A maior rede de implantes dentários do Brasil Pousada em Cantos da Ilha Ideal para quem busca descanso e lazer Imobiliária Bravimol Imóveis em Florianópolis E na Serra de Santa Catarina